Num debate com jovens, em Lisboa, Jerónimo de Sousa criticou PSD e CDS e os seus sucedâneos Chega e Iniciativa Liberal que sonham com o retrocesso aos tempos do roubo de direitos, do corte nos rendimentos, da destruição dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. A direita, disse, convoca até aqueles que foram os principais responsáveis pelos mais difíceis tempos da política de direita, que exauriram o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública a mando da assento grave troika, aqueles que desregularam as relações laborais, cortaram feriados e aumentaram o horário de trabalho para virem agora à liça com promessas de cortar a direito, nas ditas reformas estruturais. Quanto a essas promessas, o povo português já está avisado, considerou, defendendo que a questão agora é saber quais são as opções do governo PS. Se quer continuar amarrado a tais ditames, imposições e interesses, ou se decide agarrar os instrumentos que tem, designadamente ao nível do orçamento do Estado e das respostas que se impõem, disse. Para o PCP, não basta o governo e o PS afirmarem que não querem regressar atrás, exigindo-se que as intenções saiam do papel e, em vez de canalizar milhões para o grande capital, respondam aos problemas de quem precisa. O secretário-geral comunista elencou as medidas que considerou prioritárias, começando pela contratação de todos os trabalhadores em falta da escola pública, um ataque de frente à precariedade e a revogação da suspensão temporária dos prazos de caducidade da contratação coletiva. Perante os jovens da JCP, Jerónimo de Sousa disse estranhar que o governo tenha anunciado um plano de recuperação de aprendizagens com muitos milhões mas que, depois de lido, não se perceba o que se vai fazer, quando se vai fazer e quantos profissionais se vão contratar para o efeito.